E aí, galerinha que estuda na Micropro, tudo bem com vocês? Meu nome é Grace, tenho 17 anos, eu faço inglês e profissional administrativo tecnológico. Meu nome é Ana Carolina, tenho 17 anos e eu faço profissional administrativo tecnológico. Hoje a gente veio aqui apresentar pra vocês a relação que tem o nosso curso com a Casa Grifinória do Harry Potter, que foi a que a gente escolheu. Então, a Casa Grifinória é representada por pessoas que são extrovertidas e que buscam aprofundar em coisas novas a cada dia. Por isso que ela tem relação com o nosso curso. Bom, o nosso curso abrange diversas áreas, como administrar várias coisas, que o mundo administrativo está muito expansivo hoje em dia, como a tecnologia, que nos ensina a mexer tanto nas partes básicas do computador como num pouco aprofundado, e também como a administração envolve muitas coisas, tanto como administrar uma loja de roupa, quanto administrar uma grande empresa multinacional, varia de muitas coisas. Por isso que o nosso curso, que tem o pacote Office, é muito abrangente, porque conforme a gente vai aprendendo a cada dia a manusear cada aplicativo que tem nesse curso, conforme a gente vai abrindo as nossas experiências, a gente abre mais. Nossa mente é para o mercado de trabalho. Quanto mais a gente busca coisas novas e várias diversificações que a gente tem no nosso curso, a gente vai abrindo nossa mente e não só, tipo, a gente acaba saindo da nossa zona de conforto e buscando coisas novas em áreas diferentes que dá para fazer diante do nosso curso, que é o que a gente aprende. E profissionalmente também. E aí, pessoal da MitroPro, beleza? Beleza? Meu nome é Luciano Cauã. Eu sou o Marcos Ribeiro. E hoje eu vim apresentar para vocês o curso de Design de Games, que basicamente ele envolve tudo de edição, criação de games, essas coisas. Por exemplo, modelar um personagem 3D. Muito legal, cara. Você criar um jogo, uma história de um jogo, ou você editar um vídeo, editar, criar uma thumb, uma foto ou algo do tipo assim. Cara, é muito legal. E o curso de Design Gráfico e Criação de Games é excelente para isso. Se introduz na casa da Corvinal através da parte da inteligência, na parte da nossa mente. Desenvolve a nossa inteligência e a nossa criatividade. É isso aí, galera. Curta, compartilha e comente para nos ajudar a divulgar ainda mais a MitroPro e os cursos. Até a próxima. Até a próxima. Olá, eu sou a Mari e estou aqui para falar sobre Sonserina. Sonserina é uma casa em que precisamos ser inteligentes, determinados e muito ambiciosos. E hoje eu tenho dois alunos que vão falar sobre D. O principal característico da Sonserina é a inteligência para adquirir poder. E para isso você precisa ter bastante ambição, muita determinação para alcançar o seu objetivo. Eu comparo o inglês como o poder. O poder é algo complementar em sua vida. Algo que eu vou fazer crescer. E o inglês é isso. O inglês é algo que eu vou poder me comunicar com várias outras pessoas, entendendo a língua deles. E é uma língua de aniversário. E aí, galera da MitroPro. Eu sou o Júlia. E eu sou a Natália. Hoje eu vim aqui falar sobre o curso de Análise Técnico ou de Hardware. No curso de Hardware a gente aprende a manutenção do computador, peças importantes que a gente faz, aprende a montar, desmontar peças do computador, sistemas operacionais e tudo mais. Vamos pensar na seguinte situação. A minha amiga, ela tem um problema com o computador dela. E ela precisa resolver esse problema. E ela precisa de alguém para resolver esse problema para ela. Pela comparação com a casa Lupa Lupa, tem que ser justa. Então, por isso é importante a lealdade. Pois, caso ele se propõe a fazer tal trabalho, tal serviço, e assim sendo leal.